Olá amigos, vamos ver nesse vídeo como atua e para que serve a rampa nos motores de portão automático Como ajustar esse parâmetro corretamente para não termos problemas no fechamento do portão A rampa é uma função na qual o motor desacelera alguns segundos antes de chegar no final do curso do portão para fazer uma parada mais suave e serve principalmente para não forçar as engrenagens do motor nem a estrutura do portão e consequentemente não bater o portão Nem todas as placas possuem esse ajuste Em algumas placas veremos o ajuste de tempo de rampa onde quer dizer desde onde a rampa irá atuar e o portão irá desacelerar Veja então agora a atuação da rampa em nível mínimo para portões leves Perceberam? No final do percurso Vamos novamente Essa é a atuação da rampa, ok? Ela dá uma desacelerada no final do percurso Para a configuração da rampa é imprescindível que o tempo de percurso do portão seja gravado anteriormente Portanto, não conseguirão ajustar a rampa sem antes gravar o tempo de percurso Então vejam no manual da sua placa como efetuar essa leitura Na maioria das placas veremos apenas a força ou torque da rampa para portões leves ou pesados E por isso, muito cuidado porque se esse parâmetro estiver super dimensionado Seu portão poderá não fechar totalmente E se possuir rampa de partida, o portão poderá não abrir por falta de força Então vejam agora a rampa em nível alto para portões pesados Percebam a rampa sendo executada muito antes do final do percurso? Vejam novamente Perceberam? Se o seu portão é pesado ou tem problemas na estrutura Às vezes a rampa não é aconselhada Então podem desabilitar para evitar problemas no fechamento ou na abertura Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo Dê um like aí para ajudar o canal E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma atualização Muito obrigado e até o próximo vídeo